Música 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 É isso aí, eu tô 15 anos cantando, cara E eu não desisto nunca, porque essa é a minha vida Eu acho que pra você deve ser igual, né É o seguinte, eu sou brasileiro E não desisto nunca Música Tá bom, boa, né Olha, agradecer também O nosso amigo Dominique aqui Pela cobertura Ceder aí pra gente um pouquinho do espaço Da TV, né Eu sou o Moramense, sou amigo Pessoal do Dominique Amigo da Patrícia Borges E pra gente que é músico É sempre um prazer Tá aqui falando um pouco do nosso trabalho Falando o que a gente A mensagem que a gente quer passar E é bom que todo mundo veja a gente Igual a gente vai ver no seu programa E o melhor de tudo E o melhor de tudo Hoje a gente roda pro mundo inteiro Planetv.tv.br foi uma conquista em 2009 E olha, eu também tenho a agradecer Você pode assistir em qualquer lugar Olha, eu também tenho que agradecer Temos que agradecer o tempo todo Na verdade, né Até pela dádiva de estarmos vivos Não é verdade? E um detalhe Detalhe muito importante Foi uma frase que o Mércio falou pra mim Falou, Dominique A Patrícia Borges pode cantar em qualquer lugar do mundo Seja Estados Unidos Brasil, Japão A voz dela é demais E eu comproveito Que as imagens estão ali Aqui Ela é só a Patrícia Mais uma Patrícia Ali em cima Ela é a Patrícia Borges E lá em cima ela manda Manda e comanda Olha, eu só tenho a agradecer, gente Obrigada mesmo pela força Pelo carinho Pela intensidade, entendeu Da energia de vocês É, me reconforta Todas as vezes que eu venho aqui Pra mim é importante isso Tá Só tenho a agradecer a você também Por essa entrevista Pô, pela canja Que oportunidade Pra todo mundo Aí, ó Mais uma vez o Planet V Aqui no Sucão Bainate Uma cobertura exclusiva Pra quem curte Patrícia Borges Meu amigo Paulinho Obrigado Eu também tenho a agradecer Obrigado a Deus Por mais essa cobertura Uma cobertura exclusiva Tá Uma cobertura inclusiva O que é a memória? É uma cobertura escolta E, ó É uma cobertura exclusiva Tchau. 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 Tchau.